Olá, amigos da TVN. A TVN está começando meia hora esportiva. A partir de agora, vamos abordar o futebol de um modo geral. Estamos chegando na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B. Já aconteceu o primeiro jogo da decisão da Série C também, entre Sampaio Correia e Santa Cruz. Mas a expectativa está para quem vai a Libertadores no ano que vem, quem fará companhia ao Náutico e agora a Ponte Preta na Série B também em 2014. O acesso encaminhado para Chapecoense, o Palmeiras de maneira antecipada, o próprio Esporte Clube do Recife. E a vaga que está pendente, que pode ser do Figueirense, depende dele. Basta ganhar do Bragantino na última rodada do Brasileiro da Série B no próximo sábado. Mas o assunto aqui em Blumenau essa semana está sendo a 53ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Itajaí aparece como destaque no primeiro final de semana, colecionando troféus e medalhas. Blumenau, a propósito, ganhou dois troféus. Tem disputas nesta segunda-feira, outras que já marcam a sua estreia. E a expectativa é muito grande nos próximos dias até o dia 30 para conhecermos, então, o campeão dos Jogos Abertos. Por isso, convidei o Juliano Rusti, que trabalha no QG da Rádio Blumenau. E é um informante que faz sucesso, inclusive, nas redes sociais através do Twitter. E que informa, simultaneamente, os resultados das modalidades coletivas, modalidades individuais. Enfim, atualiza o quadro de troféus, medalhas e a pontuação. Juliano, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Boa tarde, Minosso. Obrigado pelo convite. Boa tarde para quem está em casa acompanhando o Meia Hora Esportiva. Bom, você então, atualizando. É legal essa ferramenta nova aí das redes sociais, né? Ajudou bastante quem faz o plantão. Há uns anos atrás a gente dependia do telefone, basicamente, do celular, linhas telefônicas. E hoje a internet facilitou bastante. Twitter, Facebook, outras redes sociais. A gente entra em contato mais facilmente com outros plantões, com outras praças esportivas. E aí consegue dar em tempo real a informação. Para quem está no celular, num tablet, num carro, enfim. Fica o acesso mais fácil e divulga mais rapidamente a informação. É, o importante, inclusive, é a atualização dos resultados, né? Acontece minuto a minuto, né? A gente tem aí, são 26 modalidades. Somando os dois naipes, são 47 troféus em disputa. Então, simultaneamente, tem jogos ocorrendo em quadras, canchas, piscinas, campos, enfim. Então, tem um atleta blumenauense em vários pontos da cidade. Então, a gente tem que estar utilizando essa rede social para, em tempo real, informar. Uma medalha que saiu no atletismo, um gol no futsal, um ponto no basquete e por aí vai. É, são duas emissoras da Rádio AM que transmitem, fazem a cobertura do JASC, a Rádio Nero Ramos e a Rádio Blumenau Arca da Aliança, na qual você faz parte, né? E essa forma de ter um integrante da equipe em cada posto, e você lá na central organizadora do JASC, contribui decisivamente nesse trabalho coletivo para atualizar o público ouvinte, né? E, no caso, quem acompanha aí as redes sociais. Ali na CCO chegam primeiro as informações, né? Todos os técnicos, os fiscais, enfim, mandam as súmulas, os resultados para a CCO. E ela é divulgada para todos os companheiros de imprensa. Então, a gente presta suporte para quem está no ginásio, né? Narrando futsal, narrando o voleibol. Fica sabendo do resultado, para quem está em casa ouvindo também. E troca informação com outros colegas de imprensa de várias cidades. São quase 200 profissionais que estão aqui. Pessoal de Saudades, Chapecó, Itajaí, Joinville. Por aí vai. Então, a gente vai trocando informação e um vai ajudando o outro. Ah, o Randebol de Joaçaba venceu, a Bote de Chapecó ganhou. E vamos pegando informação, atualizando e compartilhando com todo mundo para divulgar. Levar a informação o mais longe possível. Tem muita gente lá na CCO de rádio, de imprensa? A gente contou mais ou menos umas 20 emissoras de rádio. Aí somam dois jornais impressos, dois canais de TV e outras mídias, né? Sites, blogs, enfim. E aí perfazem os 200. Mas a predominância é rádio. São mais de 20 emissoras que a gente contou que estão desde quinta-feira com a gente. É, são emissoras que cobrem permanentemente a competição, né? Outras acabam fazendo à distância também por causa dessa ferramenta aí da internet hoje que disponibiliza resultados que às vezes nem precisa sair do estúdio para fazer o acompanhamento. Exatamente. É a facilidade que a rede social permite. De repente, a pessoa está com um celular, acabou o set do vôlei de praia, acabou o basquete. Já posta no Twitter, aquilo é replicado e a gente vai socializando a informação. Então, isso num aparelho de mão, num móvel, num iPhone, enfim, é muito fácil para chegar. A internet está aí para todo mundo, né? Com a telefonia. Então, hoje a coisa ficou muito mais fácil. E aí, claro, com fotos no Facebook, no Instagram e por aí vai. Então, a rede social ajudou bastante para a gente. E qual é? O Twitter é a principal ferramenta tua, né? É a minha principal. E qual é? É o plantão, underline, 1260AM. Plantão, underline, 1260AM. Uma referência ao plantão que você faz lá na Rádio Brumano. Na Rádio Brumano Arca da Aliança. Tudo começou ali. Que bacana. Então, o pessoal que acessar esse endereço vai ficar bem atualizado sobre o que acontece nos Jogos Abertos. De manhã até de noite, sempre postando informação atualizada. Juliano, vamos então atualizar também o nosso telespectador. Porque nós tivemos já no final de semana, um final de semana, aliás, movimentado, né? Itajai largou na frente, pelo menos nesses primeiros dias de competição. Lidera no quadro de troféus, na pontuação. Mas a diferença não é tão grande assim como o segundo colocado no caso do Brumano. Dos 47 troféus em disputa, 9 já foram entregues. 1 na sexta-feira e 8 no dia de ontem. Desses 9 troféus, Itajai ganhou 4. Blumenau ganhou 2, Florianópolis 2 e Joinville ganhou 1. Então, essa soma de pontuação é 13 pontos para o campeão de cada modalidade, 8 pontos para o vice, até o sexto colocado que faz 1 ponto. Itajai tem 69 pontos. Blumenau tem 60. Porque além dos dois campeões que o Blumenau foi, né? No bolão 16 masculino e no triatlo masculino, teve 3 vices campeonatos. Os dois naipes do judô, né? Homens e mulheres. E também o remo. E dois terceiros, o punhobol e a GR, que é a ginástica rítmica. Então, Itajai tem 69. Blumenau 60 redondos. São 9 pontos de diferença. A questão é que hoje, se você entrega esses 3 troféus, Blumenau não faz ponto em nenhum. E Itajai faz ponto nos 3. Então, a diferença que hoje é de 9 pontos, até de noite vai aumentar para 20, 25 tranquilamente. E a partir de amanhã, Blumenau tem que buscar. Com o atletismo que começa hoje, com a natação, com as coletivas, né? Basquete, vôlei, handebol e assim por diante. Vai ser ponto a ponto até o sábado, meio-dia, quando termina tudo. É uma vantagem, se é que se pode falar assim, que Blumenau participa praticamente em todas as modalidades e, portanto, deve pontuar nelas. É uma vantagem. São 9 modalidades a mais. Blumenau veio com uma delegação de 46 modalidades. E Itajai veio com 9 a menos. Isso dividindo masculino e feminino, homens e mulheres. É que são 26 esportes, né? Só que alguns não têm os dois naipes. Tipo, o ciclismo é só para os homens. O punhobol também é só masculino. Assim como a ginásica, a ritmo é só feminino. Então, são 26 esportes, né? A maioria dobra e tem as divisões especiais também. O futsal dá dois troféus. Primeira divisão especial. Bom, Blumenau ganhou o caneco no bolão-bola 16, masculino, né? Isso, lá no vasto verde. Diz que o Marcos foi o cara que derrubou todos os pinos, palitos, fez uma festa lá. Bateu o recorde, 320 pontos na última passada. Blumenau fez 1.774, o recorde absoluto desses Jogos Abertos. Derrubou uma das candidatas ao título, no geral, que é Itajai. A decisão foi com Itajai. Foi com o fundo direto. Itajai, que era o atual campeão estadual, Blumenau venceu eles, 42 pinos de vantagem. E ontem, afinal, uma homenagem muito bonita ao senhor Augustinho Boeing, falecido alguns meses atrás. O filho dele jogou para o Blumenau e a mãe do Diego, na esposa, a viva do senhor Augustinho, entregou o troféu para o filho. Um momento muito emocionante no vasto verde ontem. E no triatlo? Nós tivemos a vitória de Blumenau, mas teve um fato inédito na prova. Qual foi a conta? Triatlo são três provas. Natação, ciclismo e corrida. Ontem não teve natação. Infelizmente, o mar estava com condições meio revolto, a ressaca estava com ondas muito fortes. Então, a organização não fez a natação. Teve apenas a corrida e o ciclismo. Então, em vez de triatlo, virou duatlon. Mesmo assim, valeu, foi homologado. Blumenau foi campeão no masculino, somando os vários atletas. No feminino, infelizmente, não levou representantes. Itajai foi campeão. E a prova foi lá em Itajai também, Itajai não, Navegantes. Foi um diferencial também. A Navegantes da Beira-Mar, exatamente. Lá acontece provas de circuito nacional, circuito mundial, enfim. Parabéns, então, Juliano, que é o técnico e toda a sua equipe, por essa conquista. Porque Blumenau estava na fila, nessa modalidade, há muito tempo. Exatamente. Foi uma conquista até um pouco surpreendente. Blumenau fez bronze, quarto e quinto lugares. E aí, somando os pontos, ficou com o troféu geral. O Remo com o Roque Zimmermann. Florianópolis veio muito forte. Florianópolis fez uma seleção do Aldo Luz, do Martinelli, do Riachuelo. O Roque remou três provas e ganhou três medalhas. Um ouro, uma prata e um bronze. Mas os demais da equipe, infelizmente, não acompanharam. Não estavam num dia muito bom. Floripa, quatro ouros e uma prata. Blumenau, um ouro, uma prata e um bronze. Blumenau, vice-campeão no Remo. Muito comemorado. Pessoal do América, né? Clube Náutico América. Cristina na terceira colocação. Floripa veio muito forte mesmo. Vamos ver se você está bem de memória, né? Ou você deve ter o apoio aí. Blumenau ganhou dois troféus, então, né? O Bolão 16 masculino e o triatlo. Itajai ganhou quatro. A ginástica rítmica, sexta-feira. Judô masculino, judô feminino e triatlo feminino. Florianópolis ficou com o Remo. Remo e Punho Bom. E Joinville, um, o Tiroprato. Agora, curioso, né? Parece que Joinville tem uma certa tradição. Agora, no Punho Bom, no Punho Bom, me parece uma surpresa Florianópolis levar o caneco. Não é choro de perdedor, Minosso, mas o nosso Punho Bom é tricampeão estadual. Esse ano ganhou o invicto. Florianópolis veio com a equipe toda de fora. Todos os jogadores do Rio Grande do Sul. Aí ficou um pouquinho difícil para competir. Mas o time do professor Ronaldo fez o possível, conquistou o bronze e são cinco pontos no quadro geral. Bom, quatro troféus para Itajai que lidera. Blumenau conquistou dois. Na pontuação, Blumenau tem sessenta pontos. Nove atrás do líder Itajai que tem sessenta e nove. Florianópolis, que é o terceiro, tem quarenta e oito. Nas medalhas, quem é que dispara? Itajai disparou já nas medalhas. Itajai tem quatorze medalhas de ouro. Blumenau o segundo colocado com oito ouros, quatro pratas e treze bronzes. Hoje de manhã saiu mais uma prata para Blumenau. A Josiane Soares, no arremesso de martelo feminino, prova que abriu o atletismo. Hoje de manhã no SESI conquistou a prata. Brusque levou o ouro. Pois é, nós temos hoje a estreia de cinco modalidades. Quer dizer, algumas já começaram na parte da manhã, outras como o atletismo inicia uma tarde, daqui a pouco. Hoje de manhã só o lançamento de martelo por causa da rede de segurança e as demais todas hoje à tarde. Quatrocentos metros rasos, quatro por cem, marcha atlética, enfim. E na quarta-feira à noite termina o atletismo com os dois canecos, masculino e feminino. Pois é, a principal prova é aquela dos cem metros rasos no atletismo. É a elite, né? A prova clássica do atletismo para ver quem é o homem mais rápido e a mulher mais rápida aqui do estado. E o detalhe, né? Enfim, a inauguração oficialmente da pista sintética do SESI. Que foi infelizmente destruída com a tragédia de 2008 e depois abrigou algumas provas, digamos, de circuitos, né? Aqui locais, da empresa, da indústria, enfim. Mas oficialmente para uma competição chancelada aqui pelo estado é a primeira vez que vai ser utilizada. Bom, nós teremos então, além do atletismo, a estreia hoje à tarde, o futsal, o futsal não, o... Como é que é o Bolão 16 Feminino? O Bolão 16 Feminino lá no Vasto Verde estreando hoje, termina quarta-feira. Ginástica artística. Teve treinamento hoje, hoje começa então a ginástica lá no SESI, no centro de ginástica, começando hoje já com medalhas. O Karatê. O Karatê nos dois naipes no Ipiranga, começa hoje, termina quarta-feira. E eu tiro armas longas. Famosa carabina. Carabina de ar, carabina seta e por aí vai. Termina quarta-feira também no Cassiro Blumenauense. Juliano, foram entregues até agora nove troféus. Exato. Previsões de entrega de mais três nesta segunda-feira? A bota masculina primeira divisão, a futsal feminino divisão especial e o tênis de campo masculino. O tênis está jogando nesse momento, afinal Itajaí e Joinvilha é melhor de cinco jogos. Itajaí venceu os dois primeiros. Fatalmente será o campeão. Está uma equipe muito forte. E à tarde e à noite, a bota masculina primeira divisão. Blumenau joga especial. E o futsal feminino da especial. Blumenau joga primeira divisão. Nesses três troféus que serão entregues nesta segunda-feira, qual a previsão de pontuação de Blumenau? Itajaí que está brigando e liderando a competição. Blumenau não faz ponto em nenhum. O tênis masculino foi eliminado no último sábado. Vai fazer aí quinto, sexto lugar, dois ou um ponto no máximo. O futsal feminino, nós jogamos a primeira divisão. E hoje termina a especial. Então são grupos separados. Blumenau não está participando. E a nossa bocha masculina joga a especial. É o contrário. Começa na quarta-feira. Hoje termina a primeira divisão. Então o Blumenau hoje não faz nenhum ponto. E Itajaí pontua nas três. Itajaí está numa final do tênis. Vai pontuar também na bocha e no futsal. Por isso que eu falei. Os nove pontos hoje serão aumentados e muito. Minha previsão é de mais de 20 pontos de vantagem hoje à noite. Vai abrir então uma vantagem ampla para Itajaí. Já começa a ficar perigoso. Tem que buscar a partir de terça-feira natação, atletismo e as coletivas. Eu quero chamar a atenção do telespectador que nos acompanha aqui no Meia Hora Esportiva, ao vivo, nesse instante. Porque nós teremos o reprise hoje às 23h30. E aí quem acompanhar a partir das 11h30 da noite, essas informações já estarão desatualizadas. Porque vai mudar o quadro de pontuação, pelo menos, de medalhas, troféus. Enquanto estamos aqui, já temos pessoas aí, atletas competindo no SES, no atletismo. Tem o handebol, tem o futsal e o basquete no Galegão. Tem muita coisa acontecendo até hoje. Vai mudar tudo. Juliano, nas modalidades coletivas, alguma zebra no meio do caminho aí? Ou, por exemplo, o Blumenau, que é favorita no handebol feminino, entre aspas, né? Porque concórdia vem simplesmente com o título da Liga Nacional conquistado recentemente. De forma inédita e invista. Agora, o basquete feminino, aí sim podemos acreditar favoritismo, né? Joga semifinal hoje às 6h30 lá no Vasto Verde. Das coletivas, apenas o handebol masculino está eliminado. Perdeu dois jogos. Hoje, matematicamente, tem chance, mas não deve se classificar. As demais modalidades, todas com boas chances. O vôleibol feminino perdeu um jogo, mas venceu dois. E todos os demais, vôlei masculino, os dois naipes do basquete, os dois naipes do futsal e o handebol feminino, por enquanto, só com vitórias. Bom, e aí, claro, tem outras modalidades que vão estrear no decorrer da semana também, né? Atletismo começando hoje, natação começando na quinta-feira, tem as lutas, o karatê e o taekwendo também começando, o bolão, bola 23, tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, lá na CCO voltou a funcionar normalmente. Voltou, depois um pequeno, grande embrólio voltou a funcionar. Algumas horas parado, mas... Então, mara que a coisa aconteça positivamente até o final. Juliano, eu te agradeço por estar aqui conosco e informar o público telespectador da TVL. Por gentileza, repita o teu Twitter, porque é importante para quem estiver andando, né, com o celular disponível, para acompanhar, atualizar as informações. Nosso obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos sempre às ordens do Meia Hora Esportiva. O Twitter é o plantão, underline, 1260M. Plantão, underline, 1260M. Juliano Rússia, plantão esportivo da Rádio Blumenau Barca da Aliança, faz um belo trabalho, portanto, não só pelo rádio, mas também pelas redes sociais. Você pode acompanhar, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e de forma atualizada nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Bom, nós tivemos no final de semana a realização do primeiro jogo da grande final da divisão de acesso do Campeonato Catarinense de Futebol. A partida foi disputada no estádio do SESI e a equipe do Blumenau venceu o Internacional por 4 a 0. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse jogo e do jogo de volta. Já estará comigo também o jogador Marcelinho, que é meia atacante da equipe do Blumenau. Ele vai falar sobre o jogo de ontem e os próximos jogos. Vamos acompanhar a rodada do Brasileiro da Série A do final de semana, porque ela começa a definir os últimos rebaixados, os que vão para a Taça Libertadores de América. O Vasco venceu o Cruzeiro por 2 a 1, Criciúma 1, Vitória também 1. Atlético Mineiro 4, Goiás 1, Atlético do Paraná meia dúzia náutico 1, Santos 1, Fluminense 0, Ponte Preta 1, Grêmio também 1, Flamengo 1, Coríntia 0, Internacional 0, Coritiba 0, Bahia 1, Portuguesa 0, São Paulo 1, Botafogo também 1. O Campeonato Brasileiro da Série A tem na liderança, já campeão de forma antecipada, o Cruzeiro 75 pontos, o Atlético tem 61, assumiu novamente a vice-liderança na rodada do final de semana, o Grêmio que empatou com a Ponte Preta chega a 61, mas perde nos critérios de desempate, o Goiás tem 59, aí vem o Botafogo com 58, Atlético Mineiro e Vitória 55, Santos 51, São Paulo 50, Corinthians 49, Flamengo 48, Internacional 46, Bahia 45, Portuguesa 44, Criciúma 43, Fluminense 42, Saldo menos 5, o Curitiba 42 na zona de rebaixamento menos 5, mas aí a diferença é do número de vitórias, o Fluminense tem uma a mais em relação ao Curitiba. O Vasco da Gama tem 41, Ponte Preta rebaixada já com 36, e o Isonáutico já foi para o rebaixamento, faz tempo 17 pontos. A próxima rodada acontecerá no sábado e domingo que vem, já as definições começam a se encaminhar. Marcelinho, experiente jogador a serviço do Blumenau, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no Meia Hora Esportiva. Marcelinho, ontem o time jogou com áreas de campeão, né? É, ontem nós ficamos um pouco surpresos já pela forma que o Nazareno entrou com a equipe, poupando já 3 jogadores dele, isso é uma coisa meio inusitada numa final de competição, um treinador poupar 3 jogadores, né? E ao decorrer da partida também, a gente achou até que eles iam endurecer mais o jogo, né? Foi uma equipe boa, uma equipe qualificada, mas a nossa equipe fez por onde também jogar, é, um futebol muito solto, como a gente tem vindo, jogando, e graças a Deus conseguimos um placar maior. Pois é, ele poupou o brasão lá, que é um temido atacante, né? Mas agora o Ezequiel, como é que é? Elcimar, Elcimar e o Maguila, estavam suspensos esses dois, mas tinha mais gente fora lá que lhe poupou, é verdade, também, zagueiro, né? Ele saiu contundido no jogo aqui de volta. Vamos à próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série B, antes da próxima rodada, os resultados da 37ª rodada do campeonato, que apresentou Figueirense 2, asa 0. O Figueirense fez uma vitória importante em casa, está vivo, próximo de subir. O Joinville, com a América Mineiro, venceu por 2. Já estou recapitulando aqui os jogos que começaram na sexta e terminaram no sábado. Jogos da rodada, né? Porque todos eles começaram e terminaram no dia. E casa 1, Chapecoense 2, belo resultado fora de casa, boa esporte 2, esporte 3. O Oeste 2, Atlético de Goiás 4. ABC 1, 1, Paysandu 0, Bragantino 1. Guaratinho 2, Paraná Clube 4. 2, América Potiguar 2. O auxílio do Gustavo virando a página para conferirmos a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem algumas equipes já definidas, classificadas. Palmeiras é o campeão, 79 pontos. A Chapecoense 69 também assegurou o seu acesso. A exemplo do esporte com 62. Resta uma vaga e depende do Figueirense. Tem 59 pontos. Vejam aí, saldo 11. E casa também, 59 pontos. Mas aí tem menos 2. O Ceará tem 59. Também perde no critério do número de vitórias. O Joinville tem 56. E aí ninguém mais, a não ser a turma de baixo do rebaixamento, que tem Atlético de Goiás 41. Próximo, o Atlético, o Guaratinga está com 41. Paysandu 39, já rebaixado. O Sancaitano 36, Asa 32. É que o Paysandu tem o último jogo. Mesmo que ele ganhe no Paraná Clube, aí se der empate, o Guaratinga e Guetá terão uma vitória a mais. Então não tem como o Paysandu se recuperar. E esse jogo entre Guaratinga e Atlético vai ser lá em Goiânia. Se der empate, o Guaratinga e Guetá não cai. Se houver um vencedor, quem vencer não cai. Então a situação da Série B é essa. Já subiram, Chapecoense, esporte, tranquilamente o Palmeiras. Mas resta essa vaga que depende do Figueirense. Se ganhar o último jogo em Bragança Paulista do Bragantino, subiu. E a questão da queda depende desse confronto Atlético e Guaratinga e Guetá. Você é lá de cima do Nordeste, né? Sou da Bahia. Da Bahia? Poxa! O Vitória bem no campeonato do Bahia, até que ontem conseguiu uma vitória boa sobre a portuguesa, 1x0. Ali o que tu és? Eu sou Bahia até, por influência do meu irmão e também porque eu joguei um ano e meio no Bahia. Jogou no Bahia? Aí ainda cria uma identificação maior. Mas agora melhorou, né? Essa vitória de ontem aí depende das próprias... Para não cair, né? Uma respirada melhor. E seria uma pena cair o Bahia, cair a vitória, até lá de cima do Nordeste, porque o torcedor vai a campo. Tem uma explicação por que esse torcedor acompanha tanto essa dupla Bavinha? É uma paixão muito forte, né? Que eu acho que o povo nordestino é muito ligado. Não só como assim, o brasileiro é ligado ao futebol, mas o nordestino é mais presente, né? Mais apaixonante. Eu tive o prazer de jogar no Bahia, de participar de alguns Bavis. É algo que realmente é só quem vive para sentir a presença, a paixão. Começou na base do Bahia mesmo? Não, eu comecei no Juazeiro, que é uma... Juazeiro Social Clube, que é da cidade de onde eu nasci. E depois passei... Depois de dois campeonatos no Juazeiro, eu fui para o Bahia já. Ainda cheguei a jogar alguns campeonatos na base, mas fui para jogar... Joguei a Série B e depois joguei a Série A pelo Bahia. Marcelinho, e como é que você veio parar aqui em Santa Catarina? Justamente depois que eu saí do Bahia, no ano de 2000, depois o Brasileiro, é o Neryl Martinelli, que hoje é o presidente do... Do Joinville. Naquela época me comprou, e aí foi quando eu comecei a... Vim para cá, para o mercado de Santa Catarina, de 2003... Eu acho que eu fiquei pouco tempo de 2003 para cá, fora daqui. Colecionou títulos, Marcelinho? É, campeão... Campeão Maranhense pelo Motoclube, campeão Alagoano pelo Asa, campeão Potiguar pelo ABC, aqui fui vice-campeão catarinense pelo Caxias em 2003, né? Ah, lá na divisão de acesso. É, fui campeão da Copa do Estado da Bahia, campeão baiana. Já está rodado, né? Não é mais gato no futebol. Já estou prestes a 36 anos, né? Graças a Deus. E tem um grupo de jogadores, inclusive na Série A, com uma certa idade. Isso aí é reflexo do cuidado, do atleta que sabe se cuidar para ser jogador. É verdade. Em primeiro lugar, tem que haver o profissionalismo, né? A ferramenta do jogador é o corpo. Eu sempre me cuidei desde muito cedo, nunca fui uma pessoa de vício. Sempre fui muito dedicado ao meu trabalho. Minha genética também me ajuda muito, que eu não tenho tendência de engordar. E, graças a Deus, aí estou com 18 anos na profissão. Pretendo ficar mais alguns aí, se a minha condição atlética me permitiu. Bom, ontem no Sérgio, o Brumanal venceu por 4 a 0, como eu disse, com pinta de campeão. O Matheus marcou duas vezes, o Vena que entrou, no teu lugar no intervalo, né? Marcou um dos gols e o Marquinhos. E aí teve um pênalti, no meu entendimento, que o juiz não deu em cima do Negreiro. Isso ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1 a 0. É verdade, aquele período estava 1 a 0, o jogo estava ainda um pouco indefinido, né? Foi um pênalti, no meu ver, muito claro. Mas ele não deu, mas graças a Deus não fez falta. Pois é, o Rodrigo Casca me disse na rádio que tirou você do time porque já estava pendurado e tinha medo que você recebesse o terceiro e ficasse fora da decisão. O juiz estava de marcação em cima de alguns jogadores do Blumenau ou não? Eu acho que não. O Jefferson tem um estilo muito duro de marcar, muito exigente. Eu fiz duas faltas e ele falou, olha, se você fizer outra eu vou lhe dar o cartão. Aí eu fiz a terceira falta e ele falou, Marcelo, dessa não passa mais. Aí eu comuniquei o caso e a gente, no bom senso, foi melhor nos precaver, até porque o jogo a gente sabia que estava no controle da gente e melhor para garantir a gente para a grande final. Bom, R$ 17.780 foi a arrecadação ontem no SESI, R$ 1.038 torcedores, público total R$ 1.148. Satisfeito com a presença de público? Uma coisa que chama a atenção é a forma do torcedor incentivar do começo ao fim. Isso modifica o comportamento do jogador em campo, Marcelinho? Modifica. Um fato curioso, desde quando eu cheguei aqui em Blumenau, é que o que mais se falava do BEC era da torcida, que era o maior patrimônio, que a cidade toda, e tanto é que por onde a gente passa, quase todo mundo fala que torce para o BEC. Só que, infelizmente, eu acho que foi um pouco decepcionante para a gente jogador e para a diretoria, que a gente contava com uma presença maior. Nós tivemos dois jogos decisivos e 1.100 pessoas para uma cidade que tem 300 mil habitantes. A gente não conseguiu levar 1% do torcedor ao estádio, mas eu acho que está valendo por aqueles apaixonados que estão nos acompanhando, que é do início ao fim nos prestigiando, nos incentivando. E eu acho que a gente tem nos esforçado, nos dedicado muito por aqueles que têm ido. Parece, Marcelinho, que essa é uma cultura doblumenauense, de quem vive aqui na região do Vale do Itajaí. É uma região com um milhão de habitantes. Porque nos jogos do Metropolitano também tem sido decepcionante a presença de público. Um ou outro jogo decisivo, que se vê lá duas, 2.500 pessoas. Aliás, na quinta-feira, o Metropolitano recebe o Canoinhas no estádio do SESI, às oito e meia da noite, em jogo da Copa Santa Catarina. Tem Copa Santa Catarina nesta terça-feira. O Joinville recebe o Guarani da Palhosa. Como é que vocês estão encarando esse jogo de volta em Lages, domingo, dia 1º? Com uma grande batalha. Um jogo dificílimo, porque a equipe deles cresce muito com a presença da torcida. Eles também intimidam muito, tentam nos intimidar bastante dentro de campo. Chegam a ser, às vezes, até desleais conosco. E a gente sabe que tudo que envolve uma decisão vai acontecer nesse domingo. Mas, assim, nós temos uma equipe muito madura, muito experiente, experimentada. E a gente sabe que, para conquistar um título, não importa a divisão que seja, você tem que ter muitos requisitos. Nós temos, estamos muito confiantes em Deus e no trabalho que a gente tem desenvolvido, que a gente vai conseguir esse título. É, tem uma vantagem construída com a vitória ontem, de jogar pelo empate lá. Só que não conta o saldo de gols, porque se contasse com 4 a 0, tinha uma sobra, uma boa gordura para queimar, né? É verdade. Mas o regulamento da competição é esse, né? A gente já entrou em campo sabendo. Mas a gente, ontem, falava todo o tempo que jogava, tem que jogar para frente, fazer mais gols, porque, já que o saldo não importava, mas a questão moral era importante. E eu penso que isso está contando um pouco nesse momento. Agora, o time cresceu e parece na hora certa. Inclusive, fisicamente, além do entrosamento, a questão tática da equipe. A equipe, repito, tem jogado nos dois jogos contra o Internacional, o que resultou no título do retorno. E essa vitória ontem por 4 a 0, com a Ares de campeão. Só não fica com o título lá. Se vocês tirarem o pé do acelerador ou tiver alguma coisa fora de campo. E tem que salientar muito o trabalho do nosso preparador físico, o Cláudio Barros, que, para mim, é um dos melhores do estado, que trabalhou no Metropolitano, no Marcílio, no Brusque, no Chapecoense. É um cara muito competente e que é um grande responsável. A gente não pode deixar de salientar isso. E como é que o grupo está encarando essa final? Olha, a gente desejou muito isso. A gente tem trabalhado durante a semana, a gente tem buscado muito o entrosamento, o aperfeiçoamento, porque a gente quer esse título. É uma questão muito nossa, porque a gente... O Blumenau ressurgiu, então você sabe que uma equipe que ressurge vem com muitos problemas, muitas deficiências. Mas a gente tem lutado, tem trabalhado, tem superado muitas dificuldades. A gente chegou nessa condição e você pode ter certeza que nós não vamos abrir mão desse título. É, porque tem a questão do clube, né? Que é uma questão de honra. E tem de vocês, jogadores. Você mesmo acabou de dizer, já é um jogador veterano, é legal fechar a carreira daqui a pouco colecionando mais um título. Claro, e ser campeão é difícil. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente não pode abrir mão. Marcelinho, muito obrigado. Sucesso lá em Lages. Obrigado. Marcelinho, meia atacante da equipe do Blumenau, que venceu neste domingo internacional por 4 a 0 no estádio do SESI, assegurando uma vantagem legal para o jogo de volta. Domingo que vem, dia 1º em Lages, o Blumenau joga por um empate nos 90 minutos para voltar de lá com o título da 3ª divisão e garantir, então, acesso também para a 2ª divisão do futebol do ano que vem. O Meia Hora Esportiva está terminando. Eu te convido para assistir o reprise hoje, às 23h30. Já está aí, pronto, o Rodrigo Vieira. Ele vai apresentar o TVL Notícias. Boa semana a todos. Boa semana a todos.